Está precisando de um novo celular para jogar suas partidas de Vainglory, mas não sabe onde comprar? Eu sei do local certo! Na GearBest você encontra os melhores celulares com os melhores preços. Link na descrição. Hey, meu nome é Jeff Oliver e seja bem-vindo ao Vainglory. Inscrito Vainglorioso, dá like antes do vídeo, carrega aí, então desce aqui embaixo e desce já o seu joinha. Hoje trago para vocês aqui, finalmente, mais uma ranqueada solo para o canal. E olha só quem caiu no meu time ali em primeiro, cara. É o Batman? Pô, eu pensei que o Batman tinha parado de jogar, cara. Eu acho que já faz aí uns 3 a 5 meses que não vejo o Batman em jogo. Parece que ele deu uma parada, mas agora voltou. Que bacana, cara. Bom, vamos lá. O Batman ali provavelmente vai... Provavelmente não, ele já marcou que vai como o lane da equipe. Ele vai ali com o sol e eu irei com o jungle. Ó, teremos um ringo, cara, na equipe adversária. Eu acho que vou de taca, cara. Tem um osso, eles estão marcando o alfa. Gwen? Gwen pra quê, cara? A Gwen na jungle, será que é uma boa ideia? Eu ainda não fiz. Marcaram ali também o adagio, cara. O adagio jungle, acredito que vai ser uma boa. Então tá aí. Vamos com o adagio na jungle CP. E nosso suporte será o Ardum. Pera aí, o lancer. Ele tá um pouquinho indeciso ali. Vamos dar uma aguardada. Bora, meu filho. Oxente, demora do trem é esse. Isso, meu garotinho. Ele escolheu ali o lance. E agora vamos ver qual será o jungle da equipe vermelha da equipe adversária. Vai, gafanhoto. E tá aí. Será um adiolo. Acredito que não será um grande problema contra o adagio. Isso aí. O jogo já começou aqui. Vamos começar com apenas um cristal. É... Um arminho ali de velocidade. E uma poção. Vamos que vamos. Vamos ver se essa composição aqui vai dar certo. Cara, eu tô acreditando, hein? Só confia. Vamos que essa composição aqui vai bombar, moleque. Estamos chegando. Bora pela lane. Bora pela lane todo mundo. Tentar pegar o ringo de surpresa aqui na frente. Cadê ele? Ó o ringo aqui, rapá. Bora, galera. Isso, vai. Pega. Ah, não deu. Ah, não tivemos dano suficiente para abater o ringo. Caraca, os três atacando ao mesmo tempo ali não deu para eliminar o ringo? Pera aí, pera aí, pera aí. Ei, eu não vou currar não, cara. Vai dar ruim. Nesse início vai dar ruim. Ih, a facada. Boa, boa, Batman. Muito bem. Tá aí. A primeira eliminação para a nossa equipe. Bora para a jungle agora. Que eu não farmei nada até agora. Tá aí. Já fechamos aqui o primeiro ciclo de farm. Bora para a lane. Vamos tentar ajudar ali o sol. Tamo indo. Tamo chegando. Pera aí, cara. Pera aí. Ih, a Jolly pulou em cima dele. E hoje eu vou ajudar aqui, cara. Boa, boa. Ih, tá aí. Primeira eliminação. Bora para cima. Bora continuar indo para cima. Vamos aguardar aqui para ver se eles avançam. Opa, deu uma travadinha ali de leve. Oxente. Aí complica a minha vida essas travadinhas, viu? Bora. Pegar aqui esses farmzinhos. Tá aí. Opa, muito bem, sol. Conseguiu ali eliminar a Keterine. O ringo está com pouquíssima vida. Provavelmente a Jolly vai direto para lá. Então, eu vou pegar esses clientes aqui sozinho. Boa, boa. O sol conseguiu eliminar ali o ringo. Mas, infelizmente, foi abatido pela Jolly. Muito bem. Eu não entendi bem a sinalização ali do sol. Mas, tudo bem. Vamos lá. Vamos continuar. Não estou vendo risco ali na lane. Então, bora continuar aqui na jungle. Apenas farmando. Não tem pressa para ir para cima. Vamos ter calma aí e continuar jogando. Vamos voltar para a base. Bora comprar alguma coisa. E está rolando uma treta ali. Cara, eu já fui para a base. Agora não dá mais para voltar ali. Bora comprar uma bota de início. Um cristalzinho. E, cara, dá para comprar mais o que aqui? Ah, não dá para fazer ali. Um jeito de comprar algumas porções mesmo. Quero fazer o reflexo. Mas, tem que juntar um pouquinho mais de ouro. Ih, rapá. O Batman foi solado ali? Ah, não. Era dois contra dois. Não foi solado o Batman. Bora lá. Estou chegando, Len. Só corre em minha direção, filho. Que eu te salve. Está aí. Está tranquilo agora. Bora proteger isso aqui. Até o nosso lane chegar aqui. Eu acho que não tem problema eu formar esses primeiros aqui. Porque eles vão forçar a torre. Ah, mas não precisa mais. Já chegou ali. O sol já chegou. Eu peguei apenas um farm. Não vai atrapalhar ele tanto assim. Bora lá. Continuar farmando, cara. Não tem por que perder muito tempo na lane. O suporte está lá. Está bacana. Estou vendo que, a todo momento, o suporte da equipe vermelha, da equipe adversária, está sempre lá. Então, é bacana ter o nosso suporte lá também ajudando. Estou conseguindo farmar aqui tranquilamente. Quando for utilizar o Ultimate, eu não posso tomar nenhum stun. E... Espera aí. Não. Ela fugiu. Mas, dá para pegar a Katerine? Será? Opa. Bora aplicar a dano em todo mundo, hein? Quem chegar perto, leva. Bora lá. Bora focar esse objetivo aqui. E o sol foi para cima da Katerine. Metou a faca. Conseguiu a eliminação. Deixa eu curar isso aí. Curei. Mas, a torre vai atacar ainda. Ih, atacou, rapá. Ele foi abatido pela Katerine ali. A eliminação ficou por conta da suporte da equipe vermelha, da equipe adversária. Bora descer para a jungle aqui. Eu acho que dá para farmar algumas coisinhas, hein? Opa. Mina. Vamos tentar farmar rápido aqui, porque a Jolie já tem noção de onde estou nesse momento. Beleza. E olha, minha situação está bem complicada. Eu estou resfriado e eu não consigo ficar utilizando o ventilador quando eu estou resfriado. Só que aqui está um calor da mulete da Mofil. Pense no calor que está aqui no Nordeste. Parece que é uma amostra grátis do inferno, porque o bicho aqui, o negócio está quente, menino. Está quente, que não é pouco, não. Só que aí que está. Eu ligo o ventilador para matar o calor. A alergia me mata, cara. Eita, pera aí, rapaz. Pô, de olho vem nessa ignorância toda. Para que essa brutalidade, rapaz? Para que tudo isso, rapaz? Chega devagar. Oxi. O bicho já chega ali, soltando o cão. Errando errado os araques, sauditas. Oxi, gente. Pera aí, bora lá, bora lá. Vou farmar logo o caminho dessa lane aqui, dessa jungle. Opa. Está rolando alguma coisa na lane. Pera aí que o Jeff chega já, rapaz. Chego já, hein. Pera aí. Ah, está tranquilo lá, hein. Mas mesmo assim não tem nada aqui na jungle. Eu vou direto para lá. Bora recuperar a vida ali dos meus aliados, começando pelo carry. E olha a bola de fogo. Ih, foi tarde, cara. Pera, pera. Ah, não vai dar para alcançar. Não deu. Ih, a mina. Será que dá para pegar essa de olho? Eu vou usar o ultimate. Ah, cara. Acabou aqui. Eu preciso comprar bateria, cara. Vamos fazer a bota 3. E a ultimate vai levar os dois. Quase, 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 quase. Vim por esse lado aqui para tentar curar caso eles precisem. E a minha equipe está indo para cima, moleque. Calma aí. Eu estou próximo. Vamos ter calma. Vamos ter calma. Eu sei que eu estou com bastante vida, mas eu estou sem energia nenhuma, cara. Eu estou sinalizando para eles irem para a base. O lance vai conseguir abater o ringo. Foi quase. Utilizei a bota para tentar alcançar o ringo ali, mas não deu. Eu vou para a base. Eu quero recuperar essa energia aqui. Eu estou com quase 2 mil de ouro, cara. Bora comprar alguma coisa que eu estou bem fraquinho nesse jogo. Bora comprar aqui essa faquinha das arábias. E também a bateria nível 2. Porque, cara, eu estou ficando sem energia o tempo todo ali. Isso está ficando bem complicado. E aquela vontade... Ai, meu Deus. Veio uma vontade de espirrar aqui. Vocês não têm noção que sensação boa. Quando vem essa vontade de espirrar, mas não deu. Vamos esperar aí a vontade de voltar novamente. Essa é a primeira gameplay resfriada aqui do canal, cara. Espero que isso não atrapalhe muito aqui na minha narração desse jogo. Hum, bora lá. Já completei aqui mais um ciclo de farm. Bora para a lane porque o bicho está pegando lá novamente. Ih, lance. Calma aí, filho. Calma. Vamos ter calma. Eles não sabem que eu estou aqui. Acham que é 3 contra 2. Só faltou minha bota aqui para eu correr lá no meio de todo mundo, hein. Ih, dá para pegar de olho. Dá para pegar de olho. Está aí. Consegui mais uma eliminação. E agora vamos tentar pressionar essa torre que ela está quase caindo. Não, não. Deixa o Ringo, cara. Bora para o objetivo. Boa, Jeff. Com a ultimate conseguimos ali abater o Ringo. Cadê as tropas para levar a torre? Está aí. Levamos a torre. Cara, eu acho que dá para levar essa Gold Mine também, hein. Vou fazer a linha de frente aqui. Isso vai dar uma boa vantagem para a nossa equipe. Ih, rapaz. Chegou a Keterina ali. Lance, agora tanca essa parada aí, senão ele vai me matar, velho. Ih, rapaz. Lance correu também junto. Perdemos a Gold, mas conseguiram ali eliminar a Keterina. Então, não foi tão ruim assim e valeu a pena. Agora não tem como eu tancar essa Gold Mine sozinho. Espera aí. Isso aí, já fechei ali a bota nível 3. A bota 3, quer dizer. E bora para a Laine, cara. O sol acabou sendo abatido pela Keterine. Ops, analisei aqui sem querer. Ah, cara. Eu não estou aguentando não. Que calor é esse? Espera, eu vou levantar aqui jogando e vou desligar aquele ventilador rapidão, cara. Espera aí que o calor está de matar aqui. Está aí, voltei. Aproveitei e tirei a camisa, filho. Aqui está sexy, viu? Pense em umas gordurinhas sedutoras. Está todo mundo ali, hein? Vou usar o Ultimate lá no meio. Ah, não tem o Ultimate. Jeff, eu fui confiante que eu tinha o Ultimate e nem fui capaz de olhar lá para baixo, cara. E a equipe não quer recuar, cara. Estou sinalizando o perigo ali. Estou indo para a base. Mas espera aí que está rolando treta. Eu estou voltando para lá. Eu vou deixar vocês na mão não, cara. Estou chegando e vou ajudar. E vamos eliminar aqui essa Jolly. Conseguimos ali abater a Jolly. E vamos levar também a Crystal Mine. Está aí. Querem puxar? Sério? Então bora, filho. Se você acha que vai tancar, então vamos. Ah, está tranquilo demais. O sol está recuperando a vida bem rápido ali. Em cima da Gold Mine. Está aí o pagamento imenso coletado para a nossa equipe. Ih, rapaz. O calor pegou agora. Vou ligar esse negócio de novo. Vamos, vamos, vamos que vamos. Vestei a camisa aqui do Mengão para dar sorte para esse jogo. Só bora. 12 minutos de jogo. Meu frag no momento está de 3 barra 0. Minha equipe está jogando bem. Provavelmente iremos vencer esse jogo. Mas não dá para ficar tão confiante assim, cara. Isso aqui é Venglore. Venglore e o jogo pode mudar a qualquer momento. Então é bom tomar muito cuidado. Opa, tinha a mina deles aqui, cara. Eu nem fazia ideia. A todo momento entrando nesse mato aqui. Não olhei aquele cantinho ali. É, rapaz. Vamos lá. Estamos ganhando de 10 a 5 até o momento em quase 13 minutos de jogo. A Keterine está subindo ali para a lane sozinha. Vai sofrer um bom dano. E... Oh, o Ringo está ali embaixo. Vamos para cima do Ringo, cara. Cadê ele? Vem, Ringo. Ah, ele correu, cara. Tudo bem, tudo bem. Deixa eu ver se tem algum farm aqui. Não tem nenhum minho. Bora para a lane. Bora ajudar o nosso carry. Estou chegando lá. Espera aí. Bate um ultimate do capeta. Meu Deus do céu. Eu preciso de defesa para ultimate, cara. Eu ainda não fiz. Cuidado que a situação aqui está um pouquinho complicada. Ih, rapaz. Eu vou curar aqui o sol. Está aí. As equipes estão se estudando. Vamos ver aqui quem vai dar o primeiro passo para a morte. Ninguém quis. Todo mundo cagou. Então, vamos voltar aqui para a jungle. Bora roubar aqui esses farms dos adversários. A Keterine entrou no mato sozinha. Vai sofrer um dano monstruoso agora, hein? Agora dá para eliminar ela. Vamos que vamos. Vamos que vamos. Está quase boa. Consegui eliminar. Agora tem um Ringo ali também. Ih, rapaz. Olha o Crystal Mine ali castigando. Não dá para tentar... Ih! Caraca. Essa ultimate da Jolly está terrível, cara. Está causando muito dano. Isso aí. Boa. Conseguimos mais uma Crystal Mine. E bora para junto ali do nosso lane, do nosso carry, tentar ajudar ele para ele não morrer, cara. E pulou lá no meio. Estou chegando também, cara. Espera aí. Boa. Ele conseguiu eliminar o Ringo, mas infelizmente acabou sendo a gente. Abatido. Vou tentar fazer alguma coisa aqui em cima dessa Jolly, mas ela acabou recuando ali e não consegui abatê-la. Ah, pensei que ela ia avançar, cara. Se ela avançasse aqui, eu iria utilizar a ultimate. Então é isso, jovens. Está quase em 15 minutos de jogo. Meu frag no momento está de 4 barra 0. Está sendo um bom jogo aqui para a nossa equipe. Estamos com uma ótima, uma excelente vantagem até o momento. E, rapaz, tive que usar tudo. Usei reflexo, usei bota para sair dali o mais rápido possível. Recua, Lens. Só recua, cara. Isso aí. Bora para a base. Rapaz, resfriado assim. Sabe o que cairia bem? Cara, cairia bem aquela canja de galinha caipira que a mãe faz. Oh, meu Deus do céu. Que saudade, hein, mãe? Vou viajar para a Bahia só para comer canja de galinha, cara. Resfriado assim, não tem coisa melhor. E, pera aí... Ih, rapaz, o Ringo está ali também. Vou para cima dele, cara. Ah, não tem um bota que falta. Essa bota me faz agora. Cadê a Jolly? Oh, é melhor... Ah, rapaz. Eu pensei que a Jolly ia avançar ali e utilizar a ultimate sem uma mínima noção. Foi bem desperdiçada. A Katerina não tem noção que estão vendo ela. Tem duas minas ali, cara. Foi a batida. E esse é um excelente momento para forçar essa Kraken aqui. Tem apenas a Jolly viva. E vai ser bem difícil que ela roube essa Kraken. Mas tem que tomar cuidado. Ela tem aquela ultimate ali que é bem perigosa. E... Pera aí, eu acho que eu vi ela ali, hein? Olha ela aí. Pera aí, toma cuidado. Não, não, não bate na Kraken. Deixa só ela. E agora sim. Boa. Se estivéssemos atacando junto ali, provavelmente a Kraken ficaria para a Jolly. Dessa forma aí, a Kraken é nossa. Beleza. Vamos dar continuidade aqui ao nosso Aegis. E peguei também ali um infúcio de cristal, cara. Vamos que vamos. Enquanto minha equipe avança aí, deixa eu dar um hitzinho aqui nessas tropas. Ok. A equipe já chegou ali. A equipe está formada, rapaz. Bora para cima. Bora focar esse objetivo. Não tenta iniciar a TF aí. Vamos só no objetivo, cara. Isso. Boa. Mais uma. Isso aí. O objetivo foi destruído. Bora partir para cima deles. Ultimate. Boa, Lince. Agora é para cima, cara. Bora para cima. Vamos. Vamos. Não. A Jolly escapou, cara. Mais um ringo, não. Boa, Lince. Ótima jogada, meu querido. Está quase. Espera aí. O Lince acabou ficando ali com a eliminação do ringo. O jogo deu uma travadinha chata agora, mas eu conseguia bater a Jolly, não sei como. E também conseguia bater a Keterine, cara. Eu realmente não sei como eliminei aquela Jolly ali, porque travou o meu jogo na hora. E eu acho que o ataque, o ataque automático aí acabou eliminando. E está aí, pessoal. Essa vai ser, sem dúvida alguma, vitória. A Kraken está aqui junto e está aí. Cristal vem destruído. Meu frag final ficou de 7 barra 0. Dá joinha aqui para todo mundo. Ok. Essas foram as builds utilizadas nesse jogo. Muito obrigado aí a todo mundo que jogou comigo essa partida. Então é isso, jovens. Muito obrigado para você que assistiu esse vídeo até aqui, nesse exato momento. E por dar sempre aquele apoio bem glorioso aqui para o canal e para o meu trabalho. Muito obrigado mesmo de coração. Então é isso. Até a próxima. E nos vemos em House Unfold. Tchau. Tchau.